Mãos Calejadas Certa vez um rapaz se candidatou a um cargo importante em uma empresa multinacional. Ele foi aprovado nas primeiras etapas e estava bem perto de conseguir aquele emprego. Faltava apenas passar por uma entrevista com o diretor responsável pela contratação. Durante o encontro, o executivo se surpreendeu com o currículo daquele jovem e em seguida lhe perguntou. Rapaz, você concluiu a faculdade com alguma bolsa de estudo? Respondeu o jovem, não senhor, foi meu pai quem pagou por toda a minha educação. O diretor então continuou o interrogatório. E o seu pai, jovem, ele faz... ele trabalha com o quê? Ah, o meu pai trabalha como pedreiro, disse o jovem. O executivo pediu ao rapaz que mostrasse suas mãos e ele mostrou as suas mãos macias, sem nenhum calo ou cicatriz. Mas você nunca precisou ajudar o seu pai no trabalho? Respondeu o jovem, não senhor, nunca. O desejo dos meus pais sempre foi que eu dedicasse o meu tempo estudando e lendo livros. Ao final da entrevista, o executivo fez um pedido ao rapaz. Quando você for para casa hoje, eu quero que lave as mãos do seu pai. Então volte aqui amanhã bem cedo e peça para falar comigo. O rapaz não entendeu qual era a intenção daquele homem, mas sentiu que as chances de conseguir o emprego eram muito boas. Quando chegou em casa, pediu ao pai para deixá-lo lavar suas mãos. Se sentindo estranho, mas feliz com aquele gesto, o pai perguntou enquanto estendia as mãos. Mas para que isso agora, menino? E depois riu. Lentamente, o jovem lavou as mãos do seu pai e percebeu que elas estavam calejadas, cheias de cicatrizes. Foi a primeira vez que o jovem havia se dado conta do quanto seu velho pai tinha trabalhado para lhe educar. Depois daquele ato, o rapaz ficou em silêncio. Observava suas mãos calejadas de tanto trabalhar. Após o jantar, ele foi até a garagem, onde limpou as ferramentas de trabalho do seu pai. Naquela noite, os dois passaram horas e horas conversando. Na manhã seguinte, o filho foi se encontrar com o diretor da multinacional, que percebeu lágrimas nos olhos do moço quando ele perguntou. Meu jovem, você pode me contar o que fez e o que aprendeu ontem em sua casa? E o candidato à vaga respondeu. Eu, eu, eu lavei as mãos do meu pai. Depois, eu fui até a garagem dele. Terminei de limpar e organizar as ferramentas de trabalho dele. Aprendi o que é valorizar, reconhecer o esforço de alguém. Se não fosse pelo meu pai, eu não estaria sentado aqui agora, em frente ao Senhor. Eu não teria a educação e as oportunidades que estou tendo. Ontem, eu aprendi a valorizar ao meu pai. E sobre a importância de ajudar. Satisfeito com a resposta, respondeu o executivo. É exatamente isso que eu procuro nos meus funcionários. Quero contratar pessoas que queiram ajudar os outros. Que reconheçam o esforço e a dedicação do próximo. Que não coloquem o dinheiro como o único objetivo de vida. Você está contratado. Se você é pai ou pretende ser um dia, saiba que você pode dar ao seu filho uma casa confortável. Comida boa, educação de primeira, o melhor celular e também um videogame de última geração. Não há nada de errado nisso. Mas quando você estiver lavando o banheiro ou levantando uma parede, faça ele experimentar isso também. Depois do almoço ou jantar, coloque ele para lavar os pratos, talheres de toda a família. Faça com que ele seja responsável pela limpeza e organização do seu quarto. Não importa o quanto você conquistou nesta vida. Use as pequenas atividades para mostrar ao seu filho como é importante valorizar o esforço das pessoas. Agradeço o conhecimento para mostrar ao seu filho como é importante valorizar o são. E assim a seguir, com o que é importante valorizar o seu filho como é importante valorizar o seu filho como é importante valorizar. E assim também, E assim também .. Quando você está me, Agradeço a partir de uma das histórias que faz o seu filho como é importante, e aí você precisa ser um pouco mais importante ajudá-no. Amém.